Me culpar Me culpar é fácil Me fazer de vilão É tão simples julgar Quem errou não fui eu Não rolou traição Tente acreditar Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar? Outro alguém que escute os meus problemas sem fingir E que quando estou triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você tô completo Abro mão da gelada Com a rapaziada Com a rapaziada Passou o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você tô completo Abro mão da gelada Com a rapaziada Com a rapaziada Passou o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga só pra saber se eu cheguei bem A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém E me conhece mais do que eu mesmo Onde eu vou encontrar Outra alguém que escute os meus problemas sem fingir E que com o seu triste consegue me fazer sorrir E tem o dom de me amar Com você do meu lado Eu não quero ter fama Não preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você tô completo Abro mão da gelada Com a rapaziada Passou o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Com você Com você do meu lado Eu não quero ter fama Preciso de grana Muito menos de outra mulher Tudo que sonhei nessa vida Pode crer você Com você tô completo Abro mão da gelada Com a rapaziada Passou o domingo a te amar Não vou precisar te perder Pra valorizar Passou o domingo a te amar 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 Passou o domingo a te amar